Big Brother, Diana Lopes perdeu 70 euros após sair de casa. A loja de Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother, tem gerado polémica após a conta de Instagram do negócio de roupa ter ficado indisponível. A jovem reagiu ao acontecimento e garantiu que perdeu anos de trabalho e um total de 70 mil euros. O negócio não era apenas meu, o negócio era também da minha mãe e é o negócio que sustenta a família toda. Começou por explicar ao longo da conferência. A ex-concorrente revelou ainda que, em termos monetários, perdeu 70 mil euros dos três anos de investimentos para a marca Ladispaço. Diana Lopes referiu ainda que, apesar de algumas pessoas não terem gostado da sua prestação no jogo. A vida fora do programa nada tem a ver com a vida dentro da casa. A ex-concorrente afirma que a loja era um sonho seu e da sua mãe, isto era não só um sonho meu, como também da minha mãe. Quem me quis prejudicar não prejudicou só a mim, disse. Apesar de não ter entrado no Big Brother só para publicitar a marca, Diana afirmou que a sua presença no reality show ajudou a ganhar 10 mil seguidores e a ter investimentos de envios de roupa. Para além disso, a ex-concorrente confessou sentir que se sente injustiçada, o facto de ter saído com a imagem que saia em certos assuntos. Embora as pessoas possam ver e perceber a injustiça e até onde é que podem ir porque há limites que não devem ser ultrapassados, afirmou. Diana Lopes já criou uma nova conta de Instagram para a marca, apesar de ter tentado recuperar a antiga. Em menos de 12 horas já conseguiu cerca de 20 mil seguidores. Em menos de 12 horas já conseguiu.